São Deus, solta de Deus, só me te, só me te, só me te Mete, você vem, mete, mete no vídeo, mete, mete Vai na Elisabeth, vai na Elisabeth, vai na Elisabeth, vai na Elisabeth, vai na Elisabeth Quem é do rei, a Aldridão, e quem tá gostar, faz barulho Ei, só te, só me te, só me te E aí, só medays Meninas aí, meninas aí, meninas aí, meninas aí Vamos estragar, DJ, DJ, prepara o Taça e oito bicho Bora, vem o Taça e oito bicho Ok, eu vou ler o Taça e oito bicho Vamos ver o Taça e oito bicho Vamos ficar aqui, vamos ver. Vamos ver o Taça e oito bicho Vamos ver o Taça e oito bicho Tá saindo mais um 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 bicho Arrando-lhe alta como funciona E você com muito dinheiro A pensar uma multidazona Norma e melhor dona Toma chefe de controle E faz como uma espécie da zona Eu sou uma matona Como coletar o copa Tá saindo mais um bicho Tá saindo mais um bicho O que é isso? 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 O que é isso?